Para tirar esta medida, o braço deve estar levemente dobrado. O ponto inicial é o começo do ombro. Com o cotovelo levemente dobrado, posicione a fita no início do ombro, passando pelo cotovelo e chegando até o punho. Não se esqueça de assistir aos outros vídeos da série que estão em nosso canal e assine também para receber as novidades. Acompanhe nas redes sociais, compartilhe e dê um like neste vídeo. Até a próxima!